O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa têm muitos motivos para comemorar. Na quinta-feira, 14, os dois completaram 15 anos de casamento e fizeram questão de aproveitar o momento especial em uma viagem romântica para o Egito. Em sua conta oficial do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo de vários momentos ao lado de seu amado. 15 anos de casamento Amo estar ao seu lado nesses 15 anos, my love. Amo suas histórias e seus talentos. Seu lado sensível que chora fácil. Suas mil e uma vozes. Seus beijos longos. Suas cantorias ao piano lá em casa. Suas manias e risadas. Seu jeito de querer fazer amizade. Seu cuidado com os amigos. Seu lado babão de pai. Todas as suas coisas e seu mundo. Te amo. De todas as formas. E quero navegar ao seu lado por muitos e muitos anos. Vamos. Arroba Otaviano. Legenda ou ela. Segredo para o sucesso no casamento. Ainda sobre o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, recentemente a atriz concedeu uma entrevista para a revista Marie Claire e falou sobre o segredo para manter um casamento sólido durante a pandemia. Eu e o Otaviano acompanhamos esses dados que saíram na pandemia, sobre o aumento do divórcio. Mas eu e ele até brincamos que nos unimos ainda mais. Nesse período, fundamos uma agência nossa que gerencia a nossa carreira. É até difícil de dizer porque, por mais que não tenha um segredo, existe pontos que ajudam na nossa convivência. Nós sempre comentamos que a nossa relação não foi amor à primeira vista, mas foi humor à primeira vista, iniciou ela. Eu acho que, desde o início, tivemos certeza de que teríamos essa leveza na nossa relação, além da cumplicidade e da admiração, e tem muito necessário em relação ao meu companheiro. Eu tenho que ter esse grau de admiração, de pensar, caramba, como esse cara é incrível. E é claro que o amor também precisa estar presente, contou ela. Em outro ponto da entrevista, a artista disse que não sentiu nenhuma pressão por ser uma mulher e trabalhar com a imagem na televisão aberta, acho que não. Como eu atravessei uma vida inteira na televisão, tenho 32 anos de globo, como atriz, senti que as pessoas me acompanharam desde cedo. E o foco dos personagens que eu fazia nunca foi nessa questão corporal. O meu corpo é resultado de anos de uma vida cheia de cuidados, afirmou ela. Facebook, Twitter, WhatsApp.